Recentemente no meu canal eu andei postando um combo de Tuxita, onde eu tava caçando balt em alguns servidores e... Hoje parece que o Roblox voltou com o servidor BR, então no vídeo de hoje a gente vai tá tentando caçar esses servidores brasileiros, porque, bom... O servidor gringo meio que o lag é meio muito maior no caso do que o servidor da Flórida, e enquanto você tá jogando um ataque... Os gringos pode ser que pra eles estejam bem mais lentos, então no servidor BR com certeza é bem mais liso assim, bem mais fluido do que pra gente, então... Tentar achar um PVPzinho aqui, quando eu achar eu volto. Normalmente eu consegui achar um PVP digno em algum servidor, porque, bom, parece que em servidor público é meio que impossível você achar um PVP que ninguém atrapalhe. Vamos agora ver o que a gente consegue tirar daqui. Acho que ele tá usando Dragon, se eu não me engano. Então eu tenho que tomar cuidado... Não, não me errei ataque à toa, velho. Tenho que tomar cuidado que se ele pegar no... Aí eu consegui... Ah, eu tava sem ataque, velho. Ó, eu consegui meter um mini combo aí nele ainda assim, velho. Então eu tenho que tomar cuidado que mesmo ele tendo pouco bounty, ainda assim... Usuário de Dragon ainda bem forte pra atirar PVP. Será que ele vai de novo? EG. Viu de novo? Acho que ele vai de novo, coisa boa. Espero que aquele cara que esteja ali em cima não atrapalhe. E todo servidor que eu tô entrando, praticamente alguém tá atrapalhando. Mas eu quero dar o combo certinho nele, então... Vai evitar ficar gastando coisa tua? Ah, lag. Mano, pior que realmente tá lagando, velho. Eu não sei se ele não serve do BR, tá lagando muito. Bora ver se parou de lagar, pero eu acho que parou agora. Ele tá se esquivando só. Hum, realmente tá lagando, mano. Morri agora. Quase. Quero ficar... Hum, quase. Nossa, tá bastante lag. Eu não quero matar ele no lag, mano. Eu quero pegar ele no combo certinho. Consegui. Ué, ele não teleportou pra frente? Será que é por causa do lag que ele tá tendo? Acho que é por causa do lag, velho. Esse aqui é o complicado mesmo em ser um servidor... BR. O lag ainda meio que... Ux, olha lá. Eu derrubei ele aqui e ele já tá lá, velho. Eu não... Não dá de entender. Ele tá lagando ainda? Eu acho que ele lagou. Eu não vou matar ele não, porque ele tá lagado. Esperar de lagar, eu continuo o PVP. Mano, esse que é o problema do servidor. Você tá teleportando os dois. Tá lagando muito. Quanto é que tá o ping? Deixa eu ver. Nossa, pior que o ping tá 200. O ping saiu de 50 pra 200. É melhor tentar achar outro servidor e ver o que eu consigo fazer. Acho que o ruim desses servidores BR ainda assim é a estabilidade. Que eles têm. Porque mesmo jogando em servidor gringo, pelo menos a instabilidade dele... A instabilidade dele meio que continua a mesa. Por causa que aí é de tempos que ele existe. Então provavelmente não vai cair tanto. Eu vou ver se consigo achar outro servidorzinho aqui. Quando eu achar, já volto. Bom, eu acho que a diferença é bem nítida, né? Que em servidor BR os ataques saem bem mais fluidos do que em servidor gringo. Mas ainda assim o lag é presente, então não tem muito o que a gente fazer quanto a isso. Acredito que é mais por causa da instabilidade do servidor, mas... Acredito que mais pra frente eles vão mudar isso e vão deixar um pouco melhor do que antes. Ele vai ficar correndo, velho. Se ele ficar correndo vai ser... O problema vai ser se ele ficar correndo. Ainda tá um pouco lagado, velho. Eu não sei o porquê disso. Mas se ele ficar correndo vai ser meio... Pai, ó. Aí eu consegui pegar... Aí quando eu consigo pegar ele... Quase que eu consegui meter um combinho aqui diferente, mas... Vai conseguir matar ele. Mesmo com em servidor BR, eu acho que o lag ainda é presente por causa que tem um pouco de instabilidade no... No ping pelo servidor ser novo, mas... Bom... O servidor BR já tá praticamente há um mês presente, então... Acho que... Pra essa instabilidade acabar pode ser que demore um pouco menos. Tem mais um cara aqui, mas ele tá de corte. Então eu não vou conseguir dar combo nele. Vamos ver se eu acho alguém lá na mansão. Ó, acabou de sair um cara daqui, né? Será que ele vai pvp? Ou não? Ah, ele veio gerar fruta. Será que isso não vai? Bom... Acho que mesmo em servidor BR, se não é só pvp, as pessoas vão acabar usando pra... Pra farmar essas coisas, porque querendo ou não um servidor público, né? Mas... O lag é bem menos, então... Acabei entrando em outro servidor aqui. Praticamente todos os servidores que eu tô entrando quase não tem ninguém fora da safe. Então tá meio que difícil achar algum... Algum pvpzinho digno de se assistir, pelo menos eu acho. Tem um cara ali fora da safe, mas acredito que ele também esteja com pvp desativa. Ou ele é scripta? Parece que ele é scripta, ou não? Não, ele tá com pvp ativa. Ó, consegui acertar o combino dele todo. Ele tá meio que desprevenido, mas não tem muito o que fazer com essa baut. Praticamente tá sendo assim. E tá meio que difícil achar alguém que esteja fora da safe. Ó, alguém pediu pvp. Esse cara tá com pvp ativa? Ou foi o que eu matei? Não, não foi não. Será que ele não quer pvp? Acho que ele não quer pvp, ele só quer matar o bicho. Perdão, amiguinho. Dá click, 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 click. Morre. Boa. Tem uns caras parados aqui também. Será que eu consigo matar eles? Tá todo mundo com pvp desativa. Me ajuda a pegar maestria, por favor. Ó. Quase que o Ice... Eu acho que aquele cara ia dar bount pra ele. O Ice provavelmente tá com raiva de mim. Mas ele não viu. Eu acho que a gente é do mesmo time, então... Caçar em servidor público desse jeito de marinha é um pouco difícil, eu acho, porque... Praticamente todas as pessoas que tem bount vão estar em marinha hoje em dia. Só que tá meio que difícil achar um pvp normal. Será que aquele cara dele tá com pvp desativa? Aquele ali eu já matei já, né? 2v1. Eu acho que dá muita raiva quando você pega um Ice desse jeito, velho. E o cara te congela. Mas acredito que nesse servidor não tenha mais ninguém querendo pvp? Será que esse cara vem? Pvp, pvp. Ele tá de portal também? Será que ele tá com pvp desativa? Ou ele não quer pvp? Bora, bora, bora. Deixa eu ver o vídeo dele. Ele tá de mini Nightblade? Ultimamente tá difícil ver alguém com essa coisa. Com essa espada, no caso. Será que o derbilhão vem? Pvp, derbilhão. Não é possível que ele venha aqui teleportar só pra me matar, velho. Eu vi que ele pegou a portal na mão. Ou ele não quer? Será que ele não quer? Ele é da guia da Iro do Submundo. Bora, Raphs. Bora, 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 pvp. Tá rolando guerra, então. Vai ser meio difícil. Eu acho. Não? Consegui? Não. Quase. Consegui matar esse daqui. Não sei se esse cara tá atirando pvp normal, mas acredito que seja uma guerra. Porque eles estão se matando entre si. Ah, não? Era guerra? Ah, mas ainda assim eu não sei se era guerra. Mas eu não vou me meter no pvp daqueles dois ali, não. Será que aquele outro vai querer? Acho que aquele outro vai querer o bot dele de volta. Oxi. Ah, eu tô sem... Eu tô sem haki ativo. Acho que é por isso que eu tava tomando tanto de dano. Arramei um problema. Eu só acho que eu devo ter arrumado um problema aqui com esse cara. Calma lá, calma lá. Não se irrite comigo. Não, não me puxa nisso não, pelo amor de Deus. É meio chato tirar pvp com porta-usa porque eles sempre tão... Tão dando esse V dessa portal a todo momento, velho. Consegui? Ah, mano. O problema é... O problema é essa... Ele vai ficar dando portal toda hora? Eu vou virar V4, velho. Não queria não, mas eu acho que... O pvp fica meio que chato toda hora dando V da portal. Então eu vou tentar sair do pvp com esse cara e arrumar o servidor. Mas eu acho que dar esse combo em alguém que esteja usando a... Ciborgue é meio que... Ruim. Ele consegue sair da... Da V4? Esse cara quer pvp comigo. Não, não, não. Vamos ver se eu acho outro pvp. Ah, não. Tá aqui o cara que tava pvp comigo. Será que ele vai querer ainda? Acredito que sim. Será que ele teleportou? Ah, ele tá de... Ciborgue. Vai ser chato, velho. Ciborgue fica dando esses pulinhos. Vou trazer ele pra cá pra ver se eu consigo tirar alguma coisa dele. Mas eu acho que não. Tirei o hack dele. Pelo menos o hack dele já saiu. Mas ele vai ficar correndo pra lá, então... Vai ser meio que chato ir atrás dele. Só se ele vem atrás de mim. Mas ele me ataca e corre pra lá, velho. Não, não vai dar, não. Eu vou tentar achar o servidor novo a mim. Por mais que eu tenha me metido em alguns problemas ali com aquele cara. Será que tem alguém no castelo aqui com perspectiva? Também não. Acho que praticamente todo servidor deve estar desse jeito. Com as pessoas meio que... Tirando pvp entre si, então... É mais provável que eu começo a tirar pvp com alguém ali e alguém entra no meio igual eu fiz. Mas é isso. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti